Olha, vamos falar de coisa boa aqui no Balanjo Geral, hein? Vamos lá pro Parque de Exposições, falar ao vivo com o repórter Lucas Alves. Ah, o Lucas tem notícia lá do Parque! Fala comigo, Lucas! Ah, é ao vivo? Então vai ser melhor ainda. Pega lá meu óculos e o celular que eu vou perguntar a ele, vou pedir pra ele perguntar como é que é o nome dessa prova que teve hoje de manhã e vai ter lá também. Não sei o quê, não sei o quê. Deixa eu ver aqui. Ô, Lucas! Põe o Lucas aqui comigo. Ô, Lucas! Eu sei que você tá aí, pé do camarote empresarial, aí o Júnior mandou pra mim, a prova chama Hunt Shorting. Pergunta como é que fala isso aí. Boa tarde pra você, Lucas! Ô, Nico! Ei, Nico! Boa tarde pra você, pra todos. É notícia boa. Eu vou descobrir como é que chama, como é que pronuncia e conto pra você já já. E eu venho mais uma vez aqui no Parque de Exposições José Tavares pra falar do penúltimo dia. E olha, quando eu falo penúltimo dia, eu escuto lá no fundo assim, ah, que pena, né? O penúltimo dia da Expo Agro 2024. E tem muita programação, vários estandes. Olha, eu estive aqui ontem à noite e estava muito cheio. Bastante a presença das pessoas, da comunidade local, da região aqui. É claro, estava cheio, mas também com a boa presença de gente bonita. O espaço sempre muito organizado também. Todos vieram pra aproveitar dos estandes comerciais e também do show que teve ontem. Continua hoje, nessa sexta-feira, está marcado o show com Bel Marques. E no sábado, tão esperado o show com Jorge Matheus. A abertura dos portões para o show é sempre às 21 horas. Mas, como eu sempre digo, a Expo Agro começa bem cedinho, então está sempre aberto os portões. Volta a cobrança para a entrada. Uma cobrança bem simbólica também, né? Mas agora volta, retorna, já que segunda até quinta foram de entradas gratuitas. Nessa sexta e sábado, serão cobradas a entrada para o estande comercial. E continua, como todos os dias dos shows, a cobrança para a entrada na área do show ali também. Quem é interessado e ainda não fez a compra para a participação dos shows, pode se inteirar, entrar no site autorizado e fazer a compra. E nós estamos aqui no estande da Univale, que também, além de todos os estandes, tem uma programação super especial. Hoje, ontem à noite, teve Bonnie Vinícius, que inclusive foi aí na nossa sexta-feira com música, cantar com a gente há um mês atrás. E esteve cantando aqui também, antes dos shows principais lá na pista. E hoje tem mais Bonnie Vinícius. E você que for passar aqui na Expo Agro, pode estar passando aqui também para aproveitar e curtir muito dessa banda, que é Som Bruto. Muito bom, eu volto com você aí no estúdio, Nico. Ô Lucas, o seu para-casa é aprender a falar a competição que nós vamos aí amanhã. Eu vou levar meu neto aí. Não sei o quê, não sei o quê, é inglês. A outra já era difícil, Tim Panning. Eram três cavaleiros, era o trio, né, que guardavam. Já viu, Tomaz, essa? O narrador, o destaque é o narrador, pá. Porque eles começam a correr, aí o narrador já dispara qual que é o gato que eles vão ter que guardar. Aí tem os números, quatro, cinco, 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 cinco. É muito legal. Essa outra é parecida com isso. Uma dupla guarda dez animais. Eu vou lá aprender, não sei o quê. Rouching. Anota lá pra mim, pra eu não ficar olhando toda hora no celular. Rouching, não sei o quê. Hã? Rouching de colocar na boca? Não é isso não, rapaz. É inglês, rouching, não sei o quê. Lucas, Lucas, você não encontrou alemão do forró aí não? Já foi embora, né, Lucas? É, Nick, já foram embora porque hoje deu espaço pra Belmarx, o show logo mais. É, eu queria encontrar com alemão, hein? Ó, Belmarx também é bom, né, Lamonier? Sei o quê, sei o quê. É bom demais. É a Spogra, é festa, é o Balanço Geral. Lucas, qualquer novidade chama a gente aqui, Lucas. Ei, Lucas, esse Lucas tá juntando dinheiro pra comprar gado, né? É.